E aí galera, tem uma flor eletrônica ali ó, no vaso, vamos ver se nós tira ela. Se não pegar no panda lá tá não, eu acho que ela desce. Pegando ela tá. Porque depois se der pra ela por aqui, ela não vai ter sido um pouquinho se der pra ela. Porque se der pra ela por aqui, ela não vai ter sido um pouquinho se der pra ela. Vamos lá. Tá descendo até o... até embaixo ó. Agora não desceu. Tá aberto. Vamos ver se sai. Tá aberto. Talvez uma florzinha ali se eu for aqui. Eu tinha que pegar no vaso. Entendeu? Tava dando um encaixinho legal né? Ó. Olha! Podia ter erguido os dois, né? Podia trazer de dois. Tá forte agora, né? Você tá na cabeça, hein, irmão? Tá forte agora, né? Você tá na cabeça, hein, irmão? Tem os dois. Ó. Agora... Tá. Tá, visto? Ó. Se for jogar aqui Vamos ver se desce ali Teria que descer até embaixo Não vai descer E desceu Um forte jogo Três jogadas Agora vai atrapalhar Vou jogar aqui mesmo Se pegar esse daí faz o que? Não tenta sair Porque aqui agora não vai descer mais Vou tentar o último aqui Vai Olha Ju Aquele lá está atrapalhando agora Vamos jogar aqui Vai pegar o roxinho Vai Faz os dois Vem os dois Os dois Chegamos os dois Que top Aí valeu demais Aí compensou O eletrônico e o unicórnio Valeu E aí E aí E aí E aí Como é isso? O que é isso? O que é isso?